Eu percebo que, como eu disse, houve uma evolução no debate e o que é mais importante, eu acho que nesse seminário ele serviu para que as posições antagônicas tivessem sido apresentadas de uma maneira clara, sem nenhuma espécie de reserva, que é uma condição, essa é uma condição necessária para que o debate caminhe efetivamente para um aperfeiçoamento da lei, levando em consideração as vicissitudes de cada um dos segmentos. Então hoje achei muito importante a presença do segmento dos embarcadores, colocando de modo claro as suas objeções, achei também muito importante o agronegócio, também expondo com bastante sinceridade os pontos que entendem complicados para aplicar a norma, e o Ministério Público aprecia por quê? Porque são atores sociais de extrema relevância, sem os quais efetivamente a gente não vai conseguir alcançar uma fórmula que seja aplicável. Então a avaliação foi muito positiva. Obrigado.